Saga Sul, pega o povão, se acorda, esporte, sangue a mente Na crítica eu fiz o meu caminho, alegre também Saga Sul é tão coerente, destino e perente Vem cantar e mostrar, Brasil, meu Brasil Com saúde pra dar e viver, de justiça e moral Posso ver o país mais querido, democracia e igualdade Sinto que a felicidade está em nossos corações Entrar nessa onda, meu povo, de amor Tô bem, trabalhando na alma, eu pai, eu vou Entrar nessa onda, meu povo, de amor Tô bem, trabalhando na alma, eu vou Brasil, pé no chão Que vibra com a nossa sessão Mostra sua força ao mundo inteiro É louco e o brasileiro Na luta por um novo amanhã E essa gente guerreira, ultimista e besteira Que se inventiza, fé e flor e chá Desce em sua rede a confiança, nunca perde a esperança Em ver a sua vida melhorar Amor, amor, me leva, me leva que eu quero amar Eu quero amar Um Brasil bem diferente Hoje mostra a ação perente Fazendo um bobo de cá Me leva, me leva Me leva que eu quero amar Um Brasil bem diferente Hoje mostra a ação perente Fazendo um bobo de cá Pra criticar eu fiz o meu caminho A luta por um novo amanhã 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 Que se inventiza, me leva E aí? E aí? E aí? E aí? E assim, com saúde, caralho, querido De injustiça e morar, possuir O país mais feliz do mundo Democracia e igualdade Sinto que a felicidade está em nossos corações Entre a bênção, a honra, eu vou viver De amor, com o teu trabalho, eu vou Entre a bênção, a honra, eu vou De amor, com o teu trabalho, eu vou De amor, com o teu trabalho, Brasil, pé no chão Entre a bênção, a honra, com a nossa senhora Mostra a sua força, o mundo inteiro É o orgulho brasileiro Na onda, por um novo amanhã E essa gente quer ver Otimista e besteira E se desabere os orixás É assim, com sua mesma confiança Nunca perde a esperança É inteira a sua vida E aí Obrigado.